Olá pessoal da PTV, eu sou o Pedro Lima e hoje eu quero apresentar pra vocês um cara que tá fazendo história na Pop MPB. É isso mesmo, é a nova MPB que tá ganhando espaço e conquistando o coração de todo mundo. 23 anos, natural de Taboão da Serra, São Paulo. Victor Kreutz já vai começar cantando pra gente a música que intitula o seu disco Segredos. Sei dos segredos que escondem de mim, sei dessas coisas a vida é assim. Não me entreguei ao destino de tudo, mas acredito em um belo futuro. Eu sei, só eu sei, das dores que tenho, dos tombos que levo, de tudo que um dia eu já passei. Muito bacana, Victor. A gente tá muito feliz com a sua presença aqui. É um prazerzaço te receber aqui. Prazer é meu. E conta pra gente, eu li um pouco sobre você, pesquisei bastante, já te acompanho nas redes sociais. E eu vi que tudo começou com você vendendo pastel, parece que sua família vende pastel. Mas, João, não quero falar sobre isso, você vai contar pra gente. Tudo começou quando eu tinha 12 anos, comecei a trabalhar com meu pai. Aos 15 eu entrei na música, eu entrei super tarde perto do que normalmente as pessoas entram. Então, aos 15 anos eu ganhei meu primeiro violão, depois de um tempo eu evoluí o canto, aí eu comecei a cantar e compor. Aos 17 anos eu comecei a frequentar um sarau lá na comunidade. Tocando no sarau, fui descoberto. Me mandaram pra um teste que ia ter lá dentro da comunidade mesmo, um teste pra descobrir novos talentos. dentro do Paraisópolis. Eu fui pra esse teste e aí eu compus a música que fez mudar a minha vida. Exatamente, gente. A música Cor do Brasil que ele vai cantar pra gente agora é a música que foi a abertura da novela I Love Paraisópolis. Quando é pra ser, acontece. Então canta pra gente a Cor do Brasil. E aí eu... Somos mistura comunidade Aceitamos todos, então corre, chega aí E somos gratos, sorrisos fartos A felicidade mora aqui O que esse resultado final, que foi a tua música na abertura de uma novela global, o que trouxe de bom pra tua vida? Em primeiro lugar, trouxe que eu realmente achei um caminho pra seguir pela música, porque a princípio de tudo eu cantava em barzinho, mas era uma coisa totalmente amadora, assim. E aí, primeiro modificou isso. Eu comecei a ser tratado de maneira muito mais profissional em questão da música e ver que eu realmente tinha potencial pra escrever músicas que realmente seriam ouvidas. A música Cor do Brasil, por exemplo, ela entrou em livro didático pra quinto ano pela editora EDB. Que legal isso! Teve mais de 20 mil exemplares aí feitos. Depois que a novela passou, o que você preparou ou está preparando pra galera? Conta pra gente. Após a novela, a gente começou a produzir, entrou e produziu o Segredos, que é um disco digital. Produzimos dois videoclipes do disco da música que leva o nome do CD, que é o Segredos, e produzimos também agora, recentemente, pro Carnaval Samba Novo, com a queridíssima minha amiga Pamela, bailarina. Que é a bailarina do Faustão. Ela é bailarina do Faustão, ela é... Você vai fazer pra gente também essa música. Ela é, além de ser bailarina do Faustão, ela é a rainha de bateria da Tom Maior, que nesse ano desfilou com o pé quebrado. Ah, sim, sim! Ela quebrou o dedinho, ela foi... Lembro, claro. Teve mais destaque ainda por causa disso. E ela tá na tua música, Samba Novo. Ela tá na minha música, ela fez o clipe. Faz pra gente Samba Novo, então. Fiz um novo samba só para você. Mostrar que é nega Bamba, eu quero ver você sambar até o anoitecer. Fiz um novo samba só para você. Mostrar que é nega Bamba, eu quero ver você sambar até o amanhecer. Samba, rock, meu amor Samba, enredo aonde for eu vou, eu vou Samba novo pra você. Samba, bem que eu quero ver você mostrar que o samba não pode parar. Fiz. Muito bom, muito bom. E essa música a gente consegue ouvir no disco Segredos ou vem novidade por aí? Essa você consegue ouvir no disco Segredos já, mas vem novidade por aí também. Então já conta. A gente já tá entrando dentro de estúdio novamente pra gravar um EP. É um projeto que a gente tá levando pra dentro do estúdio. Ainda é muito maduro, então eu não posso especificar como vai ser, o que vai ser, quantas vai ter. Primeiríssima mão, ele tá trazendo essa novidade pra gente. Tá em primeira mão. Victor Creutz já está no estúdio de novo. Bacana. Bom, Victor, eu virei fã do seu trabalho, adorando conhecer um pouco mais sobre você, só que eu quero mais, então eu quero ir pras redes sociais, que o nosso tempo é curto. Então eu quero ir pras redes sociais, vasculhar toda a sua vida, saber sobre tudo, sobre agenda, enfim, ver foto, tudo aquilo que a gente gosta de olhar quando vira fã de alguém, né? Então, onde eu te acho nas redes sociais? Conta pra gente de casa. Então vamos lá, pra você que tá me assistindo aí, pra me acompanhar nas redes sociais, você me acha no Facebook, no Victor Creutz, é a minha página oficial, dá um like lá. E no Instagram, é arroba Victor Creutz Oficial, não tem erro. Pronto, e show, se eu quiser te levar pra tocar na minha festa, enfim, no meu bar, ou enfim. O telefone pra contato é o 011-9846-32672. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas o Victor vai cantar mais uma. Agora é tarde, não é isso? Isso. Pode dizer tchau, pode dizer adeus, fica com os seus, que eu fico com os meus. Daqui pra frente, tudo vai ser melhor. Não quero nem saber o que tem pra dizer. Você já falou demais, agora é minha vez. Você acha que eu vivo errado, mas enxerga sempre seu lado de ver, sem entender. Agora é tarde demais, você achou, jurou que eu não era capaz. Agora é tarde demais, mas você viu que sem você eu posso muito mais. Obrigado. Beleza. Beleza.